Ô minha gente do sem filtro deliciosa, amores, é o seguinte, hoje a gente tá sem filtro na veia mesmo Eu não sei como eu me acho, eu tava conversando com o Xalana, eu juro que eu não sei como eu me acho Eu acabei de ganhar essa turma de pincéis aqui de uma amiga minha que chegou de viagem, tá vendo? Tá tudo no plastiquinho E essa turma aqui, eu ganhei agora de uma maquiadora lá da Globo, a Angra Que viu que eu adoro esse tipo de pincel, ela falou, vou te dar porque eu não uso Esses pincéis são melhores pra quem se maquia sozinha, né? Maquiar o outro com esse tipo de pincel não é tão legal, mas não é nada disso que eu quero falar pra vocês O que eu quero falar pra vocês é como é que eu me acho Essa bolsa é da Zelda, né? Normalmente aqui são só as coisas que eu uso na Zelda Essa bolsa é quando eu viajo, vou fazer uma viagem rapidinha, que eu não levo muita coisa Não gosto de me maquiar muito, eu levo essa necessaire Olha, make, make, mais make, muito make O que eu mais uso nessa bagunça toda é esse, esse, concealer Corretor, corretivo O que eu mais uso é esse corretivo, que tem que estar, um em cada bolsa tem que ter um Enfim, vocês querem saber o que eu mais uso? Porque vocês gostam de ver, apesar de eu não fazer tutorial de maquiagem Não é a minha linha, não é a minha área Mas às vezes vocês precisam me acompanhar, porque é o que dá pra fazer, né gente? A gente bater um papo aqui, falar sobre o assunto Beleza, então as pessoas gostam de saber qual é o produto de beleza de make que eu uso mais Então, de verdade, eu vou fazer um kit pra vocês, tá? Que é esse meu corretivo com um pincelzinho, que eu não vivo sem Esse creme aqui, que eu uso embaixo do make, antes de começar o make É um hidratante, que você pode usar Esse aqui é daquela marca que eu gosto, da Charlotte Tilbury, eu adoro Mas se você não tiver, porque é difícil de achar esse aqui Você pode usar qualquer hidratante que não seja oleoso, né? Ou então tem que ser um específico, aqueles olhos que são específicos Tipo isso, que você põe embaixo, que eu também uso, ó Tô colocando aqui os meus... O top 10, sabe o top 10, assim, de maquiagem? Que eu, se eu tiver que sair correndo, é ela que eu vou pegar E é assim que eu vou usar e eu vou dar meu jeito Pois é, esse pincelzinho tem que ter Esse velho uco aqui, tem que ter Aí esse negocinho aqui, ó Esse aqui já tá bem velhinho, não tá nada beauty Esse aqui, mas eu tenho um novinho aqui, ó É que eu não tô querendo abrir, tá? Mas eu tenho um novinho aqui, mas faz parte do meu top Tem algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês Esse aqui faz parte do meu top Pode ver que eu tenho dois, ó Porque ele faz parte Esse aqui, ele é o... Um contorno em pó Eu gosto de fazer Eu gosto de usar ele Eu uso esse mais escuro aqui Um risquinho aqui O outro aqui Agora a gente vai tirar todas essas marquinhas que ficam Mas é daqui a pouco Então esse aqui também vai pro nosso kit, ó Vou já fazer um kit decente, tá? Tô só botando num cantinho Tô com mania desse blush agora, ó Desse trio Tô com uma mania louca Não sei se vocês viram no Faustão Agora, que eu que fiz o make também Eu usei essa sombra verde As pessoas amaram Porque essa aqui pediram pra eu mostrar muito Vou mostrar aqui pra vocês Essa linda do Tom Ford Eu não vou passar ela agora Mas foi ela que eu usei Olha que linda que ela é Tá vendo que ela tem um shinezinho assim? Mas eu na vida Vocês já sabem que eu não sou dessas De ficar passando muito make, né? Não faz muito a minha cabeça Faço uma misturinha desses dois Eu tô gostando E faz uma coisa meio saudável O quê? Já vai tomando um corpo, né, mundo? Ah, esse aqui eu tenho mania Que é um laranjinha Que eu coloco Tô vendo? Ele é bem laranja, ó Que eu coloco na olheira Antes de colocar aquele corretivo Então ele vai pro nosso Top 10 também A minha pinça trava Que vocês já conhecem Vai pro Top 10 Claro Com essa cola Apesar de eu não usar o cílio agora Mas faz parte do meu Top 10, tá? Tô uma apaixonada Olha que lindo Olha Olha esse shine Dá pra ver? Tem um brilho Eu venho aqui, ó Passo um pouco no olho Sabe onde eu vi isso aqui? Eu tava em Milão E vi uma bicha bem maravilhosa Daquelas bem bichosa mesmo Lindo Um homem lindo Ele passou por mim Eu vi um brilho nele Eu falei Uau Que brilho é esse? Ele falou Ai, é novidade Tem ali pra comprar Eu acabei de comprar Ele tinha acabado de se passar Eu fui direto Onde ele mandou ir Fui direto e encontrei Agora o que é viciante mesmo É essa máscara de cílio Por quê? Porque como eu tenho extensão de cílio Essa máscara É da marca da minha extensão É japonesa Tinha uma pluricil Pra vocês terem uma ideia Eu uso essa máscara Inclusive na Zelda Ela não prejudica o cílio E pra quem tem extensão É uma maravilha Porque ela é fácil de sair Vocês lembram dessa caneta Quando a gente estudava? Que tinha verde, vermelho, azul Que se escolhia as cores? Pois é E agora tem uns tons aqui também Tá vendo? Clarinho Meio menos claro Ó Eu uso esse aqui Vocês viram aqui Sai uma pontinha Só pra pentear a sobrancelha E conforme você vai penteando Eu vou fazer uma E vocês vão ver a diferença Tá? Vou mostrar a diferença já já Uma com Sem Faz diferença É visível, não é? A danada da canetinha Ai, olha esse pincelzinho Lindo Olha que gostosura Não é muito bom Mas é tão lindo Não é, mamãe Não é muito prático Mas Eu achei tão bonitinho Não vai pros meus dez mais Mas olha que fofucho Você encaixa o dedo aqui Eu tenho usado Ai, esse produto eu adoro Que você põe embaixo do make Eu adoro Deixa uma pele super linda Já dá um glowzinho Você conhece esse produto? Claro, né? Vocês são viciadas em make Você espalha Como se fosse um hidratante Mas ele já dá um glow É tipo um prime, sabe? Eu adoro ele Ele vem pro meu top aqui Aquela última mãozinha no rímel Já deu uma secadinha Pronto, gente Vamos pra necessaire que eu prometi Vazia O que você põe Ó, vamos na ordem O hidratante Da sua escolha Esse olhinho que eu adoro Que dá um glow Esse que dá um glow master Vou botando Boto os três Boto mesmo Ainda tem mais um Que eu de vez em quando uso muito Esse aqui, ó Que eu espalho bem Que fica aquele brilho Uau Assim, ó Ó Dependendo da situação eu uso ele Então ele vai pros meus queridos Esse pincel que eu amo O maior e o menor Esse pincel que eu amo Ele faz os contorninhos de pele Aqui, volta do nariz Pra tirar excesso Buço Boca O tal da sobrancelha O vício Lembra? O duo Lembra? Do glam Do brilho Que eu tô viciada Essa esponjinha Eu vou botar essa Pra não botar essa feiosa Tá? Essa esponjinha Uma boa pinça Uma cola de cílio Eu amo essa mesmo Não tem jeito O lápis de boca O trio aqui Que pode ser blush e sombra Pra isso O pincel Pra fazer, né? O olho O que vai embaixo da olheira Lembra? Embaixo do corretivo Pra gente finalizar Pode ser esse aqui Ou pode ser Deixa eu ver se eu quero esse Ai, gente Eu gosto daquele que parece um leque Esse aqui eu gosto, ó Mas eu já pus o brilho Então não precisa Mas normalmente Eu usaria esse iluminadorzinho Assim, sabe? Ah, pra pele Aquele meu Aquela minha dupla querida, né? Que eu amo Você escolhe o que você quiser Por na sua pele Mas na minha Ou vai essa Ou vai essa Essa quando eu quero fazer Uma pele mais leve Eu uso essa aqui mesmo Ai, agora na fase Dos meus cabelos pretos Eu não me livro Disso aqui, gente Não consigo me livrar Porque quando pinta um branco Ou uma falha Você vem aqui Dá uma pintada Já não basta maquiar a cara Agora tem que maquiar a cabeça Também, gente É demais da conta Muita coisa Onde tem a falha Você vai lá E tal Pronto Tá aqui minha necessaire Feita pra vocês De presente Gostou? Deixa um like aí Deixa seu comentário Quero ver a sua necessaire Como é que é o seu make De correria De dia a dia Não me vê com make De profissional Make que o fulano Não Você fez um salão Não Quero saber o make Que você faz No seu dia a dia Pra ir ali O que você usa Na sua necessaire Como é que é a sua necessaire Manda pra mim A minha é essa aqui Pisadinha, né Só tem o básico Rapaz, eu uso tralha mesmo Acabei de perceber Nossa, podia diminuir um pouco Nós estamos na época De diminuir Tá difícil